O Pecoense poderia ter aberto o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Ezequiel rolou para trás e Henrique Almeida chutou no braço do zagueiro Ricardo Silva do América. A arbitragem viu o pênalti no lance. Mike não tomou distância para fazer a cobrança. E o goleiro Matheus Cavicchioli defendeu no cantinho. E se no futebol quem não faz, leva? Olha só o Ademir colocando o coelhão em vantagem. No início da segunda etapa, Fabrício Daniel completou o cruzamento e fez 2 a 0. Ademir foi derrubado na área por Inácio. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou o pênalti. O próprio Ademir fechou a conta. América, oitavo colocado no Brasileirão 3. Chape já rebaixada.